E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar uma massa deliciosa, sensacional, gente. Um parpadele com gorgonzola e pera. Fica incrível! Então, fique ligadinho nessa receita porque ela é digna de restaurante e é aquela papum, super prática do jeito que nós adoramos. Então, fique ligadinho neste vídeo até o final pra você conferir o passo a passo e colocar em prática aí na sua casa. E se você chegou agora, eu me chamo Bruna e compartilho dicas práticas, aquelas que facilitam a nossa vida de dona de casa. Vamos começar picando o bacon, pois eu vou fritar esse bacon em cubinhos na airfryer. Vou colocar por 10 minutinhos a 200 graus. É bem rapidinho esse processo. Enquanto o nosso bacon é preparado, vamos cortar as peras. Eu vou utilizar apenas uma pera aqui nessa receitinha, porque eu estou fazendo pra duas pessoas. Tire as pétalas da pera deste modo, que não seja muito grosso e nem muito fino. Olha só, se ficar uma sementinha, pode tirar. Eu preciso deste corte aqui. Então, eu vou fazer isso em toda a pera e reservar. Pois agora, nós vamos conferir como está o nosso bacon. Após 10 minutos, olha isso, gente. Eu tenho esse bacon bem fritinho na airfryer, super prático. Não deixe ele fritar muito pra não ficar muito ressecado. Então, vamos reservar e agora vamos fritar a nossa pera. Eu coloco duas colheres de sopa generosa de manteiga em uma frigideira pré-aquecida. Deixo derreter, adiciono um pouquinho de azeite pra evitar que a nossa manteiga queime. E começo colocando as peras, os pedacinhos de peras. Organizo aqui e deixo fritar. O cheiro fica sensacional pela casa. Observe que o processo de fritura começa. Fique de olho pra que a sua pera não queime. Em uma panela com água fervente, eu vou adicionar um punhado de sal pra cozinhar a nossa massa. O nosso parpadele. Sempre que você for preparar qualquer massa, confira o tempo de cozimento que é indicado pra cada uma delas. O parpadele é indicado de 8 a 10 minutos. Mas, se você não gosta de massas al dente, pode deixar um pouquinho mais. É só você conferir se está no ponto que você deseja. Mexa delicadamente e deixe sua massa cozinhando até dar o ponto. Enquanto nossa massa cozinha, eu vou conferir como está a nossa pera. E já está no ponto de virar. Então, eu viro todas elas e deixo fritando do outro lado. Esse processo é bem rapidinho. É importante que você fique de olho pra que não queime. Quando estiver neste ponto caramelizado, tá pronto. Reservei a nossa pera e agora eu vou preparar o nosso molho na mesma frigideira que elas foram fritas. Adiciono uma colher de sopa de manteiga e um pouquinho de azeite. Misturo. Agora eu coloco o creme de leite, dou uma misturadinha e vou adicionar o restante da minha caixinha de creme de leite. Pois aqui eu vou utilizar o equivalente a duas caixas de creme de leite. Pra ter um molhinho sobrando, caso você prefira. Adiciono uma colher de sopa de mostarda, misturo, coloco pimenta do reino e o nosso molho está pronto. É só deixar ele ficar bem encorpado com essa textura aqui. Olha que bonito que fica. É bem prático, né? Então, já temos o nosso bacon pronto, a nossa pera e o nosso molho. Agora, falta a massa. Olha o espetáculo do nosso molho. Sensacional! Hora de conferir o nosso parpadele. Com a ajuda de um garfo, com muito cuidado pra não estragar a nossa panela, eu vou conferir como está o cozimento. E aqui está no ponto desejado. Enquanto isso, eu vou preparar minha gorgonzola. Vou picar em cubinhos e reservar também. Pois agora é hora de montar o nosso prato. O bacon está pronto, a pera também, o nosso molho e eu tenho peras fresca e a gorgonzola. Olha que espetáculo! E a minha massa está aqui na água, porque se tira, ela vai dar uma ressecada. Então, deixa ela aqui na água, gente, de stand by. Vamos montar o nosso prato? Aqui eu adiciono um pouquinho de gorgonzola. Coloque a gosto. Não adicione muito, porque ela pode deixar o seu prato muito forte. Venho com o parpadele. Coloco de um modo delicado no prato, pra evitar que fique sujo, sabe? Pois a apresentação neste prato é tudo. Venho aqui, organizo o nosso macarrão. Pode ver que ele está bem quentinho e agora eu adiciono o nosso molho. Coloco aqui o molho por cima e venho com a pera, colocando de forma delicada e de um modo que vai ficar decorado no seu prato. O importante é caprichar na apresentação. Agora eu venho com o bacon, coloco aqui por cima e finalizo com a pera fresca, pra decorar o nosso prato. Pode caprichar no bacon, pois ele vai dar um sabor super especial e é a proteína do nosso prato. Olha que espetáculo que fica! Agora eu venho com duas fatias de pera, decoro o nosso prato e o restinho daquela manteiga que nós fritamos a pera, você utiliza pra finalizar a decoração do prato, pois essa manteiga vai dar um sabor super especial e marcante. Ficou lindo de ver, né? Então faz aí na sua casa que você vai ver a explosão de sabor que esse prato proporciona. É uma experiência fantástica! Espero que você tenha gostado de mais essa receitinha, que você se inscreva no meu canal, curte, comenta e compartilhe este vídeo com os amigos. Afinal de contas, dica boa é dica compartilhada! Tchau! 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 Tchau!